Eu pensei que você prestava, mas você não prestou Enquanto eu te amava, você só me enganou Comprei roupas de portadas e um iPhone X que você quebrou Eu paguei suas prestações atrasadas no cartão de crédito e você estourou Ainda bem que o Salomão te levou e tudo ficou melhor Se é de estar mal acompanhado, é melhor ficar só Beijo pra ele, engana ele, a mim você não engana mais Beijo pra ele, xifra ele, a mim você não xifra mais Beijo pra ele, engana ele, a mim você não engana mais Beijo pra ele, xifra ele, a mim você não xifra mais Olha eu pensei que você prestava, mas você não prestou Enquanto eu te amava, você só me enganou Comprei roupas de portadas e um iPhone X que você quebrou Eu paguei suas prestações atrasadas no cartão de crédito e você estourou Ainda bem que o Salomão te levou e tudo ficou melhor Se é de estar mal acompanhado, é melhor ficar só Beijo pra ele, engana ele, a mim você não engana mais Beijo pra ele, xifra ele, a mim você não xifra mais Beijo pra ele, engana ele, a mim você não engana mais Beijo pra ele, xifra ele, a mim você não xifra mais Tá pensando o que, bandida? É o melhor forró que eu ia me dizer Segura o pé, chague a deseja ao vivo Derruba! Vai passar o meu malvado Bora Neto Produções São Paulo e Agosto 2018, vamos dar por aí Ai!